Olá pessoal do YouTube, aqui nós temos o almeirão roxo, essa hortaliça ela previne vários tipos de doenças, ela previne o câncer, é profilático, previne o câncer de próstata, de mama, câncer em geral, combate a anemias, previne a anemia, depurativo do sangue, ajuda a evacuar, relaxativo, é muito bom para quem quer ir ao banheiro, excelente para prevenir alergias, as pessoas alérgicas, é bom fazer o consumo desta planta, ela é anti-inflamatória, inflamações em geral, inflamações pulmonares, renais, problemas de úlceras, de estômago, gastrite, é muito boa também para prevenir úlceras. E como utilizar, gente? Você pode usá-la refogada, como você faz qualquer hortaliça, qualquer verdura, como você faz uma couve, couve mineira, é uma delícia, você vai fazer ela bem picadinha, bem fininha, e você vai refogar no alho, com tempero, e você vai comer no seu almoço, no seu jantar, não tem restrições, pode comer abundantemente, e ajuda também as pessoas que querem emagrecer, fazer bastante consumo do almeirão roxo para ajudar no emagrecimento, vai fortalecer o organismo, vai prevenir várias doenças, e vai ser um detox, para eliminar as toxinas, só faz bem, gente, é uma delícia, tem um princípiozinho amargo, lá no fundo, tem um princípio amargo, se você não gosta do princípio amargo, é só você fermentar o almeirão, fermenta, joga água fora, e depois bota no alho, no sal, no azeite, refoga, mas eu prefiro fazer ele com o princípio amargo mesmo, que não perde nenhuma propriedade medicinal, ok? Curta, se inscreva, dá um like, sou o Marcelo Perfista do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil, vá na descrição que deixei as maiores informações para você.